Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o match de Louis de la Bourdonnais contra Alexander McDonnell. Eu com estes vídeos estou a melhorar o meu francês que é um espetáculo e hoje nós vamos ver um gambito da dama Aceite que ataca com tudo e dá um tarião descomunal nas pretas. Este vídeo vai ser feito recorrendo a uma nota que eu tenho que foi comentada por Paul Morphy. Vou aproveitar e vou juntar as minhas humildes análises e no fim vamos aliar a minha análise e a análise do Paul Morphy às análises do chess.com e comparar a performance de Louis de la Bourdonnais com o nível de Alexander McDonnell e ver se os gachos sabiam os gachos de adresa ou não. Eu acho que sabiam, mas bem é a minha opinião. As tantas vocês não vão gostar ou então vão ficar completamente maravilhados. Eu acho a partida linda, 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 linda. Portanto, temos aqui um gambito da dama, d4, d5, c4, pião puro. Claro, as pretas podiam ter jogado outra coisa qualquer, qualquer uma destas respostas. Até a defesa eslava, temos a defesa xigorine. Isto tudo pode ser jogado, enfim, ele aceitou. Faz tudo o sentido porque um gambito é para ser aceito, não é? O pessoal costuma dizer que os gambitos são maus porque podem ser aceitos, não é? Mas o gambito da dama penso que é um pouco diferente dos outros gambitos. E, portanto, la Bourdonnais continua com o E3. Já agora, as pretas, depois dos meus desbidos vou analisar esta variante. Mas as pretas não podem agarrar-se ao peão porque as brancas jogam a A4. Obviamente, se o peão vão ser peão toma, peão toma e cai a torre. E, bem, e se jogam C6, isto também não é bom porque peão toma, peão toma e a dama vai a F4 ganhando material. Portanto, as pretas jogaram E5. É variante antiga. É uma variante que pode ser jogada perfeitamente. E, agora, aqui, a primeira coisa que salta à vista é que as brancas podem capturar este peão. O peão E5. Na realidade, capturar o peão E5 é mau. Porque, se D toma E5, dama toma dama, rei toma dama e depois de cavalo C6, bispo C6, perdão, F4, bispo E6. E as pretas estão com o jogo muito confortável porque a ideia das pretas vai ser fazer roque longo e não há problemas nenhum a nível de desenvolvimento. Eventualmente, as pretas podem jogar F6 e está tudo tranquilo. Portanto, voltando aqui atrás, então, o Labourdonet, que não era tudo nenhum, capturou o peão C4. E temos aqui uma linha perfeitamente normal. O bispo toma C4. Isto continua com o peão toma peão. E toma D. Cavalo F6, cavalo C3, bispo E7. E ninguém leva a crer que este jogo vai acabar de forma violenta. Mas, na verdade, esta é uma miniatura. Portanto, vocês que vejam isto com muita calma, porque este jogo é lindíssimo. Eu adoro este jogo. Eu, pessoalmente, adoro jogar o gambito da dama. Já jogo há anos e anos e anos. E nunca tive a oportunidade de fazer um jogo tão brilhante como este. Portanto, as brancas continuaram com o cavalo F3. Pretas reagiram com o roque. Bispo E3. Lá está. Cavalo em G4 também não ganhava nada de especial. As brancas podem simplesmente rogar. E se o cavalo toma, que ele toma. E eu tenho um bom centro, não é? Portanto, as brancas aqui estariam bem. E, portanto, o McDonald jogou C6. Lá está. Descorando um pouco o desenvolvimento. Talvez melhor fosse Bispo G4. É a minha opinião. É a opinião do Engine. É a opinião do Paul Morphy. Bispo G4 faz muito mais sentido. Criando pressão no cavalo. Desenvolvendo uma peça. E após, por exemplo, H3. As pretas até podiam recuar o Bispo. Reposicionando, eventualmente, em G6. E depois tiravam o cavalo para a casa que achassem mais conveniente. Tanto uma como a outra podiam ter sido jogadas. Agora, o C6 é lento. Realmente, aquilo é muito lento. E a questão é que nós olhamos para o jogo das brancas. E vemos que as brancas já desenvolveram os dois cavalos. Já desenvolveram os dois bispos. Sim, tem um peão isolado no centro. Mas tem muita mobilidade. O jogo é muito dinâmico. A dama pode sair. Existem vários planos. Podem já fazer rock. Em contas pretas ainda. Tem um cavalo para desenvolver. Tem um bispo para desenvolver. Este bispo está numa posição passiva. Pelo menos para já. E a verdade é que este peão... Qual é o objetivo? Nós vemos este lance. É o quê? Para o cavalo não entrar aqui. Mas o que é que o cavalo ia fazer aqui? Não ia fazer nada. Portanto, isto aqui realmente é uma imprecisão. E não faz muito sentido. A meu ver, pelo menos. Portanto, isto continua com H3. Lá está. H3 talvez tenha sido desnecessário. Mas também não vou dizer que é um erro. Uma vez que se as brancas fazem rock, bispo E4 não há problema. Porque agora temos H3. E se bispo por Dama-Cavalo. Torre de A para D1. E não há problema nenhum. As brancas eventualmente poderão avançar o peão. E está tudo controlado. É um jogo sólido. É um jogo calminho. Portanto, aqui não há qualquer tipo de problema. Eu penso que provavelmente o Labordonet não queria trocar o Matéon. Porque deve ter sentido que era mais forte taticamente. Ele psicologicamente estava muito melhor. Não se esqueçam que eles fizeram montes de jogos. O Labordonet venceu grande parte das partidas em 1834. Já há muito tempo atrás. Já há quase 200 anos. E eu imagino que ele quisesse evitar a troca de material para conseguir sacar assim uma forma agressiva de terminar o jogo. A outra vantagem do H3 é que agora esse bispo, além de não ter casa em G4, também não tem casa em E6. Obviamente, jogar para D7 está fora de questão. Portanto, isto restringe e de que moda a movimentação do bispo. E, portanto, este bispo agora só tem como casa útil a casa F5. Em todo o caso, as pretas continuam subdesenvolvidas. E o MacDonald ainda por cima jogou o cavalo de B para D7. Cavalo de B para D7. Não vai ter grandes críticas em relação a isso. Brancas continuaram com o bispo de B3. As pretas reposicionaram o cavalo. E a ideia agora já é muito clara. A ideia passa por entrar com o cavalo na casa D5. E as brancas continuaram com o rock. E agora o MacDonald joga o cavalo de F para D5. Lá está. Paul Murphy, portanto, nos seus comentários, dizem que o MacDonald conseguiu obter a sua posição favorita no gambito da dama. Contudo, está longe de ser uma boa posição para as pretas. Este é o comentário do Paul Murphy. Eu, obviamente, tenho de concordar com ele. Ele era um gênio. Não, mas não é por causa disso. Mas, realmente, este cavalo, a me ver, não faz muito sentido. Porque, quando nós estamos a jogar este cavalo, este cavalo não tem qualquer tipo de utilidade. Não é? Porque vamos lá ver. Primeiro, eu estou a tirar uma peça que é útil para defender o meu ramo. Segundo, este cavalo não tem mobilidade nenhuma. E as brancas vão poder, eventualmente, explorar a falta de espaço que as pretas têm nesse momento. Então, vamos ver aqui a diferença. Se as pretas tivessem jogado o cavalo de B para D5, e lá está, eu não sei se o engine do chess.com, no fim, vai concordar, mas, nós depois vamos também comparar. Mas, o meu engine confirmou. E, portanto, se o cavalo jogasse de B para D, então, agora, eu já teria duas peças com muito mais mobilidade, não é? Este cavalo está a ocupar uma posição forte central. Este cavalo é útil para defender o rei. Também está aqui a ocupar algumas casas. Eventualmente, poderei jogar o bispo F5, reposicionante para G6, caso seja necessário. Poderá haver, também, eventualmente, um plano de A5, B5. Portanto, isto são tudo ideias que podem ser aplicadas pelas pretas. Mas, o Láber Doné, portanto, deve ter ficado muito satisfeito com o plano do cavalo de F ir para D5. E, claro, ele nem pensou duas vezes. Vamos! É a loucura! A4! E este jogo vai ficar maluco, não se esqueçam. Isto é uma miniatura. Portanto, as brancas jogam A4. E, agora, o plano é muito simples. Avançar A5, ganhando espaço, e obrigando, então, que este cavalo seja reposicionado para D7, e, depois, eventualmente, provavelmente, para F6. Lá está. As pretas já estão aqui em Saric. Apesar da posição ainda estar igual, as brancas têm plano. Dá a sensação que o plano das pretas já falhou. E, então, as pretas aqui reagiram com A5, e, agora, as brancas continuam com o cavalo A5. Olá, burro do neto. Não está para brincadeiras. Vamos a isso. Vamos atacar com tudo. Mas estamos a jogar o gambito da dama. Ou seja, um gambito da dama que ataca com tudo é sempre bonito de se ver. Ele merece uma venha, porque é realmente bonito. Então, ele agora joga o cavalo A5 e lança aqui o desafio. Se estivessem a jogar esta posição de pretas, o que é que fariam? Provavelmente ficavam incomodados com a presença do cavalo A5, não é? E, portanto, aqui salta à vista que existe o plano do F6, existe também aqui o plano do cavalo, mas o plano do cavalo já perde material. Temos aqui um cavalo no centro, que já está a ser pressionado por duas peças, ou então poderíamos desenvolver o bispo para uma destas casas. A ideia é essa, não é? O McDonnell jogou bispo para E6. E agora, bispo em E6 reforça a defesa do cavalo, que está em D5, e, ao mesmo tempo, eventualmente, poderá ser feito o avanço do pion F. para expulsar o cavalo, de modo a que as bancas não ganhem tanto espaço. A utilização continua com o bispo C2, reposicionando o bispo, e trazendo, então, um bispo que estava a ocupar uma diagonal pequena, passa a ocupar a segunda maior diagonal do tabuleiro, já que a maior é a diagonal do fianco quinto, não é a diagonal maior. Portanto, é um bom lance, na minha opinião. E agora, as pretas, na opinião do Morphe, as pretas cometem um erro ao jogarem F5. Eu concordo com ele, com o Morphe, realmente, ele diz que F6 era muito melhor, de modo a reposicionar, então, a expulsar o cavalo, mas, contudo, o mais provável seria que a posição fosse dar ao mesmo. E, portanto, uma ideia seria, segundo o Morphe, que, após H6, as brancas iriam continuar com a dama para H, e volto a lembrar que esta é uma análise do Morphe, e, obrigando as pretas a voltar, a avançar o campeão para F5, e, depois, a dama iria recuar para E2, acontecendo o que aconteceu na partida ao lance 15. Ou seja, segundo o Morphe, então, este lance é inevitável, uma vez que F6 não dava em nada. Contudo, eu penso que, pronto, ele podia ter experimentado, não é? Eu concordo com o Morphe, mas eu penso que ele realmente devia ter experimentado o F6, e, pronto, no pior dos casos, acontecia o que aconteceu na partida, e, como vocês vão ver, dentro de instantes, não é bonito, pelo menos para as pretas, não é bonito, é lindíssimo para as brancas, ok? Portanto, então continuam com F5, e, agora, as brancas jogam dama para E2, perdendo alguma vantagem, aqui, havia alguns planos mais agressivos, mas, depois, nós vamos ver, mais à frente, no rescaldo da partida, com a análise, também, aqui, do Chasse.com, e, e, as pretas reagem com F4, debilitando muito a segurança do seu rei, uma vez que este peão era um obstáculo para o ataque do bispo. Agora, com o avanço deste peão, sim, é o lance mais agressivo para as pretas, provavelmente, mas, mas a questão é que agora este bispo já está aberto, e as brancas já têm algumas ideias de ataque. A posição continua com o bispo de E2, o lado do Né não tem pressa nenhuma em atacar, porque ele sabe que este jogo já está no papo, não há nada a fazer. E, olhem só para este cavalo, este cavalo realmente é um butamontes, não é nesta posição, o cavalo está ocupado de uma posição fantástica. Por exemplo, aqui, eu não sei se vocês, quem está a assistir o vídeo, se pensou no avanço do peão, como uma ideia para as pretas, já numa de stress, para tentar resolver aqui alguma coisa, criar confusão, abrir a defesa das brancas, mas a verdade é que este lance também é nada, porque o cavalo, por isso simplesmente, pode tomar, e depois as pretas já não dão uma C8, e não se passa nada, não é? Portanto, as pretas aqui, infelizmente, não têm mesmo nada, por isso, o McDonald's jogou, dá-me para a C8, parece-me que o McDonald's, aqui, é um principiante a jogar contra o Labo Redonais, mas a verdade é que o McDonald's, até a jogar contra o Labo Redonais, era claramente o melhor jogador, a nível mundial, pelo menos, e o Labo Redonais aparece, e distribuiu, uma bocadaria por tudo o calado, mudando um pouco o rumo dos acontecimentos, o coitado do Labo, aliás, o coitado do McDonald's, acabou por morrer, passado um ano do match, portanto, por, não sei o motivo, mas, mas bem, foi uma tragédia, agora, então, o Labo Redonais joga a torre de A para E1, lá está, é devido uso, não é? Porque, as brancas, porque, e porque não jogar a torre de A para E1, não é? Não há problema nenhum, mas, mas bem, penso que também, não faz grande diferença, são mariquitos, e, e isto agora, as pretas jogam, Bispo para F7, que é mais uma, imprecisão, e, e as pretas jogaram isto, portanto, segundo o Morphy, devido ao receio de, Caval Toma C6, e, e, portanto, só aqui para, para mostrar, imaginem que as pretas jogavam uma coisa qualquer, tipo o nosso ridículo deste género, então, Caval tomava C6, e, e a dama, e a torre, estão aqui a formar uma bateria, e a apontar, então, aqui, para o Bispo, e, e, portanto, o MacDonald, então, lá, reposicionou o Bispo, e, segundo o Morphy, foi devido a este, a este motivo, mas, contudo, o Bispo não devia ter, fugido para, F7, mas sim para, D7, dando aqui, mais algum espaço de fuga, a este rei, segundo o Morphy, a posição já é, completamente, catastrófica, e não há, não há muita coisa, a fazer aqui, e, realmente é, porque, isto agora, continua, de uma forma incrível, então, é, com a outra ameaça, de Mateu, eu tenho, a Dama, e o Bispo, a apontar para a casa, F7 das pretas, e, o problema, é que, obviamente, aqui só há, duas hipóteses, aliás, na verdade, há, há mais de duas, mas, se o Bispo tapa, isto aqui, não é, não é, muito pacífico, não é, por exemplo, a cavalo toma, parte da estrutura, eventualmente, também posso trocar aqui, criar pressão, prender depois o cavalo com o Bispo, ou seja, a posição é muito, muito agressiva para as brancas, se o cavalo, vem aqui, cai imediatamente um pião, e, e depois existe, a hipótese, do G6, que foi, o que, o McDonald, jogou, se, portanto, agora aqui, nesta posição, se vocês, quiserem, praticar, um pouco, os vozes táticos, coloquem o vídeo, no pause, e avaliem isto, com calma, e tentem, qual é o melhor lance, ok, portanto, aqui, realmente, o jogo, fica muito, muito bonito, para terem uma ideia, este jogo, terminou, ao lance, 29, 29, olá, Nicolau, o jogo, terminou, no lance, 29, estamos no lance, 18, mas isto, a partir de agora, é sempre, abrir, volto a lembrar, isto é, um gambito, da dama, aceite, e, o jogo, está como está, não é, as pretas, estão todas partidas, portanto, se vocês, pensaram no lance, bispo, toma F4, então, acertaram, este lance é fortíssimo, o McDonnell, troca, o cavalo, pelo bispo, depois, dama, toma F4, lá está, eu agora, tenho, muita mobilidade, a dama, está numa ótima posição, a torre, também, está, indiretamente, a apontar, para a dama, existem, planos, de entrada, com o cavalo, eventualmente, por aqui, também, a dama, entra em H, existe, também, cavalo, toma, bem, existe tanta coisa, mas, primeiro, as pretas, têm de jogar, e as pretas, então, são ambiciosas, talvez, também, um pouco, oi, José, está tudo bem? As pretas, são um pouco, talvez, inconscientes, e jogam, então, bispo, para C4, a ideia do bispo, C4, é muito simples, aí, tal, eu vou, ganhar uma qualidade, mas, ao mesmo tempo, ganho uma qualidade, e, tenho uma torre, a apontar, para a dama, segundo, aqui, o Murphy, lá está, o Murphy, acha que, as pretas, aqui, já, já não podiam fazer nada, e que, obviamente, ele não viu, que ia perder o jogo, em poucos lados, então, segundo o Murphy, o McDonald, realmente, a nível de tático, não viu, o que ia acontecer, e, daí, ter, ter jogado o que jogou, mas, bem, eu penso que, lá está, nós não podemos, também, criticar, o homem, por ter feito um lance, que, que lhe permite, ameaçar uma vitória, não é? E, então, as brancas, continuam com, dama, H6, e eu agora, quero mostrar, esta posição com calma, porque o jogo, realmente, fica bonito, aqui, Bispo, toma torre, não se esqueçam, estamos num período romântico, há cerca de 200 anos atrás, a malta, não gosta de defender, isto é, para a frente é que é caminho, nós vamos atacar com tudo, e, novamente, se vocês quiserem, trabalhar os táticos, coloquem depois, pause no vídeo, para quem está a assistir, no YouTube, podem pausar o vídeo, no tweet, se vocês, se quiserem, aproveitem, podem tentar arriscar, qual é o melhor lance, aqui, as brancas, têm um lance, incrível, o lance, é, Bispo, toma G6, Bispo, toma G6, e as brancas, estão, todas, 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 partidas, porque, agora, o que é que se passa, agora é muito simples, é que, aqui, as brancas, estão a ameaçar, matem, não é, e vocês pensam, ah, mas a dama pode tomar, não, não, está aqui um cavão, não é, portanto, isto aqui, não, não pode acontecer, ah, ups, não vi, existe um pão, é H7, então, H toma, mas espera, agora, cavão toma, e as brancas, não querem saber desse Bispo, porque esse Bispo, não é necessário, não é, esse Bispo, não é necessário, para nada, e, e, o que é que as brancas, estão a ameaçar, eu não vou dizer, ah, mas, se quiserem, trabalhar os táticos, novamente, vão colocando, o, o vídeo, várias vezes, no pause, porque, isto é, realmente, lindíssimo, mas, lá está, aqui neste momento, as brancas, estão a ameaçar algumas coisas, mas, se vocês contarem, o material, vão ver, que as pretas, têm 5 pontos a mais, mas, está a falhar, uma coisa, muito, muito importante, segurança do rei, as pretas, podem ter, o material, tudo, que quiserem, que, se o rei, estiver, sob ameaça, no fim, isto é que vai ditar, o resultado, portanto, aqui, nesta posição, isto continua, com, Caval Recua, primeiro, para defender, aqui, a entrada, do Bispo, as pretas, estão todas, encolhidas, estou a ver, aqui, algumas respostas, interessantes, e, isto continua, com, magnífico, impressionante, Dama H8, uau, que espetáculo, a Dama, entrou, com tudo, agora, não há grande hipótese, o rei, tem de fugir, para, F7, e isto, continua, de forma, artística, e isto, vai acabar depressa, Dama H7, obrigando o rei, a fugir, para uma casa, que é, rei, F6, volta a lembrar, que isto é um gambito, da Dama, a partir, tudo, ok, e, portanto, rei, vai para F6, agora, temos, cavalo, F4, e, vocês pensam, oh, mas isto não é cheque, ok, às vezes, os melhores lances, não são cheques, o rei, está completamente disposto, não é, e, as pretas, reagiram, com, Bispo D3, mesmo numa desespero, vamos atacar a Dama, vamos, vamos tentar, se ele tomar, tomar, que se lixo, estou a ganhar por 5 pontos, não é, um pouco por aí, vamos lá, então, tentar aguentar, essa posição, e, mas o Labordonet, não quer saber, de Bispo, ele não precisa, desse Bispo, para nada, porque ele tem, Torre H6, cheque, e o rei, agora, já tem uma dama, já tem uma torre, já tem um cavalo, à volta, e, este jogo, vai acabar em mate, porque, o rei foge, para G5, o Labordonet, continua com, Dama H6, mas, ainda não é mate, o rei, o rei, está a ficar, cada vez, mais preso, o rei, foge para, F5, e, o jogo, acaba com, G4, checkmate, acabou o jogo, lindo, 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 ou seja, acabaram, de assistir, um, jogo, incrível, que, começou, com um gambito, da dama, aceite, ok, e, este jogo, tem quase, 200 anos, e, eu agora, vou fazer aqui, uma coisa, vou, obter, então, o relatório, do, chess.com, e, vamos ver, então, qual é, a, a precisão, eu, na realidade, através do vídeo, não tenho acesso, mas, mas, eu vou, vou dizer, então, aqui, portanto, o chess.com, dá, um, uma análise, de, 97.7, às brancas, o, lá, Bourduné, fez um jogo, quase, perfeito, ok, não se esqueçam, não havia internet, não havia engines, não havia nada, e, vamos comparar, ah, já agora, em relação ao McDonald's, o McDonald's, fez uma precisão, de 78.7%, ou seja, nós estamos a ver, realmente, um gênio, a jogar de brancas, portanto, aqui, lá está, o chess.com, agora, fazemos aqui, um apanhado, muito rapidamente, já com a análise, do chess.com, portanto, estão a ver, que, efetivamente, isto aqui, é tudo jogável, o melhor lance, para as brancas, o melhor lance, para as brancas, novamente, depois, temos um bom lance, o Rock seria melhor, novamente, um bom lance, mas nada de mal, como vocês estão a ver, o coitado, do McDonald's, foi completamente atropelado, mas não jogou mal, o coitado, mas, mas ele, efetivamente, estava a jogar contra, um jogador muito, muito forte, e, apesar de ter feito até, lá está, a tal imprecisão, do F5, aqui, não vimos, mas também, talvez fosse melhor, capturar, o cavalo, em C3, lá está, mas nós também, acabamos por não ver, algumas linhas, porque, senão, o vídeo fica muito extenso, e, este, realmente, é um lance de V12, mas, mesmo assim, não que o promete, ainda a partida, o avanço, tal como vimos, novamente, é um erro, porque abre a diagonal do Bispo, e, agora, é uma questão de tempo, a posição já está, lá está, outro torre seria melhor, e, agora, é uma questão de tempo, até o jogo acabar, e, ele termina, esta posição, com uma precisão, que parece uma máquina, a fazer sempre, os lances, perfeitos, o Labourdonnais, não falha, é incrível, incrível, vocês, se fosse hoje em dia, ele provavelmente, é tão de brincadeira, provavelmente, era esprudso do chess.com, ou algo do género, porque, o Labourdonnais, pura e simplesmente, neste jogo, foi, perfeito, bem, malta, espero que tenham gostado do vídeo, hoje, não vou fazer, som de live streaming, mas, se alguém quiser, assistir aos jogos, amanhã, vou estar, ao final da tarde, a fazer alguns jogos, online, através do Twitch, malta, gosto de agradecer, sempre, porque, realmente, vocês têm sido, fantásticos, com, montos de sugestões, várias críticas, sempre, muito, muito, construtivas, e, devido a isso, muito obrigado, vou continuar a fazer os vídeos, vocês continuem a assistir, malta, até amanhã, grande abraço a todos. Tchau.